Música Pelo menos 92 pessoas morreram e 125 ficaram feridas este sábado na sequência da explosão de um carro num posto de controle de estrada em Mongadístio. Até ao momento, nenhum grupo terrorista reivindicou o ataque. O governo moçambicano prevê estabelecer uma ligação alternativa urgente para a travessia do rio Montipoese na sequência do desabamento de uma ponte que deixou sete distritos isolados no norte da província de Cabo Delgado. Mais de 760 mil eleitores puderam escolher este domingo quem será o próximo presidente do país. Domingos Simões Pereira, candidato do PAGC, lidera as primeiras projeções dos resultados da segunda volta das eleições. Milhares de pessoas estão indignadas, protestam contra o presidente do país cuja administração é acusada de má governação. Música Música Tchau, tchau.